Olá, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal Ciência da Pele. Hoje eu vim perguntar, você sabe o que é queratose pilar? Queratose pilar, ou pele de galinha, é o quadro de pele áspera, ressecada e com bolinhas que acomete muitos pacientes, principalmente durante o final da infância e início da adolescência e aparece nos braços, costas, coxas e nádegas. Trata-se de uma alteração da pele provocada pela produção excessiva de queratina. É uma condição hereditária que pode agravar com a desidratação da pele, ressecamento ou ainda casos alérgicos como a dermatite atópica. Por isso, alguns cuidados são importantes para evitar ou amenizar esses sintomas, como fazer exposição ao sol somente com proteção solar e em períodos curtos. usar cremes à base de ureia para hidratar a pele e evitar roupas muito apertadas. Alguns outros fatores podem estar ligados também ao aparecimento dela, como deficiência de vitamina A ou obesidade, por exemplo. O diagnóstico da condição deve ser feito por um dermatologista. Já o tratamento pode ser feito com cremes e dermocosméticos que ajudam na hidratação da pele. Uma boa dica para quem deseja eliminar os sintomas é o QP Solution. Para um bom resultado, basta aplicá-lo na área afetada sem enxaguar todos os dias e depois diminuir para poucas vezes na semana até manter a condição controlada. Para conhecer mais sobre o produto, acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe suas dúvidas e comentários. Até o próximo vídeo aqui no canal Ciência da Pele.